Bom, aí uma vez que você achou o produto que você quer Você vai começar a ter mais informações sobre o preço Quanto será que vai custar isso? Então vamos lá, na hora que você precisa perguntar do preço da coisa Como que você faz? Você pode começar perguntando se está em liquidação Então às vezes tem uma parte das coisas que está em liquidação A outra não E aí a gente fala assim Então quando eu digo Significa Ou eu posso perguntar de uma forma bem direta Eu posso falar Qual é o preço? Qual é o preço? Então você está percebendo? Essas frases você pode usá-las em qualquer situação Com qualquer coisa, tá? Por exemplo Eu fui colocando outros vocabulários para você ter opções Então de modo geral A gente poderia resumir essa parte dos preços Dizendo A gente pode perguntar Qual é o preço? A gente pode perguntar Usando a palavra Quanto, né? Sei combien Combien Couto E Combien E aí? Imagina que você quer experimentar a roupa Sacouto Combien É correto? É sim, Carmen Sacouto Combien Ou Combien Sacouto Combien Sacouto Ou Quelle Leopree S'il vous plaît Lembre-se Sempre usar S'il vous plaît Essas coisas que vão ser bem importantes na comunicação Bom, na hora que você precisa experimentar a coisa Você pode dizer assim Depois E aí É coisa que você quer experimentar Depois Você ir Sua pantalha Essayer A gente viu essa palavra lá no começo Ela volta aqui Ou se trouva Le cabine de ceillage Ou outra forma Ou são Le cabine de ceillage S'il vous plaît Você vê Le cabine de ceillage Então a gente viu essa expressão E ela aparece de novo aqui E finalmente Est-ce que je peux essayer ce pur Est-ce que je peux essayer ce pur Vou pôr a câmera em mim aqui Est-ce que je peux essayer ce pur Eu posso experimentar esse casal Tá bom C'est comien Também é correto Sim, Camila É correto Mas você teria que mostrar a coisa Tá C'est comien A pessoa Para quando você pergunta Se você pode experimentar a roupa Ela pode dizer o que? Vou vou ler le ceillage Você quer experimentar? Vou vou ler le ceillage Cheio de um Mas vale a pena você brincar De falar isso em voz alta agora Que você vai ver que não é tão difícil Aliás Quando você usa Se apoia no português Você consegue falar com mais facilidade Vou vou ler le ceillage Vou vou ler le ceillage Você quer experimentar? Le cabine de ceillage S'il vous plaît Estou falando de magasin Você vê no cabine Na gauche Então Essas formas São formas de indicar Onde que é a cabine Tá A cabine Não O provador Falei errado Demandé de conseil Então Aqui É uma parte bem interessante Porque Quando você vai Pedir Quando a pessoa quer saber O que você achou Da roupa Ela vai falar o que? Savu-vah Savu-vah Ficou bom Savu-vah Ou Savu-vah Savu-vah Olha como fica parecido Sil-vu-vah E sa-vu-vah Mas a gente tem que marcar Essa diferença Savu-vah Isso te agrada? Savu-vah La thai O tamanho ficou bom? Savu-vah La thai Aí a pessoa pode dar a opinião dela Como eu tava falando, né? Então ela vai falar Savu-vah A merveille Tipo Ficou super bom Ou Savu-vah Três bem Isso lá Vão vah C'est parfait Por a taille C'est parfait Por a taille É perfeito o tamanho Eu penso que A taille Em-dessous Ou Au-dessus Eu acho que o tamanho Acima Ou abaixo Seria melhor Na verdade Aqui tem escrito Abaixo ou acima La couleur La coupe A expressão Se ça É comum É comum É comum trocar Produtos na França Você pode trocar Tá? Tão comum Quanto no Brasil Eu diria Não, eu não vou querer Não Eu não le trompa Eu não le trompa Aí Na hora de comprar ainda Você pode perguntar Vamos poder me le reservar Você pode reservar pra mim? Reserver Reservar A gente tem aí Mais semelhança Entre francês e português Est-ce que eu pouvez le mettre de côté? Mettre de côté Significa guardar pra depois, tá? Mettre de côté Aí você fala até quando Se você quiser Por exemplo No exemplo É jusqu'a ce soir Je vous dois combien? Quanto é que eu te devo? Je vous dois combien? Quanto é que eu te devo? Ça fait combien? Ça fait combien? Quanto que deu? Je peux payer Avec une carte de crédit Modos de pagamento Je peux payer Posso pagar Avec une carte de crédit Com cartão de crédito Ou Par carte bleue Par carte bleue Cheio de R aí Pra treinar o seu R Par carte bleue E carte de crédit É a mesma coisa É cartão de crédito Ok? A pessoa Provavelmente Mesmo que você não pergunte Ela vai falar Vous réglez comment? Vous réglez comment? Como que você vai pagar? Ça fait 30 euros Essa é a forma de informar o preço Ça fait 30 euros 30 euros Ça vous fera 3 ou 45 Ça vous fera Vai dar pra você Então tudo isso Formas de falar o preço Se você quer um recibo Ou se você quer uma notinha Você vai falar Je vous fais un reçu Ou je vous fais une facture Tá? São formas de falar o preço O Mauro Tá perguntando Se dá pra parcelar Várias vezes no cartão Isso não é Não é praticado Muito na França Tá bom? Tá bom? Tchau 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 Tchau